Nessa quarta-feira, uma das principais conferências do mercado financeiro, que reúne líderes da economia e da política, a CEO Conferência do Banco BTG Pactual, contou com a participação de ministros e do presidente Jair Bolsonaro. Durante o evento, as autoridades brasileiras destacaram a importância do programa de parcerias de investimentos e reforçaram que o Brasil tem se tornado um grande canteiro de obras. O programa PPI segue o ritmo normal com as concessões, privatizações, autorizações e a nossa estimativa é que, esse ano, 300 bilhões sejam adicionados ao pipeline do PPI, que já tem 829 bilhões de contratos de investimento formados. Nosso programa está sendo bastante consistente e vai nos levar até a infraestrutura mais privada do mundo, porque a gente vai ter agora ferrovias autorizadas, a tendência é que a gente tenha a migração das ferrovias concedidas para o regime de autorização no futuro, pelos mecanismos que foram criados na lei de autorizações. Nós vamos ter muitas rodovias concedidas, todos os aeroportos da Infraero transferidos por iniciativa privada, o saneamento básico na mão da iniciativa privada, graças ao arco do saneamento. Já o presidente Jair Bolsonaro deu destaque às medidas tomadas durante a pandemia para proteger a economia brasileira. Se não é o auxílio emergencial lá atrás, entre outras medidas, como o BEM, o PRONAMP, e nós aqui trabalharmos tudo para manter empregos no Brasil, nós não podemos, não queremos imaginar o que poderia ter acontecido com a nossa pátria.